O Jefferson autorizou a batida, vai pra cobrança, Guilherme, bola dentro da área, partiu, cabeça, tira o garotinho Luiz Soares, bola pro Mato, que o jogo é de campeonato. Lato esquerdo, quem tá com ela, Murilo, levando na velocidade, time do Iguatu no campo de ataque, fez o passe, dominou, girou, bateu, cruzado, a bola passa por todo mundo e quase. Girou, entrou na área, Guilherme, bateu, bola cruzada para ninguém, passa do meio de campo, Tiaguinho tentou, passe, se enrolou sozinho. Mas a bola sobrou pro Gledson, Gledson deu a bola pro Pedrinho, lá do lado direito, chegou, grande bola pro Iguatu, Tiaguinho limpou pra direita, tocou, vai bater o Murilo! Passou da linha, é gol! Passou da linha, é gol! Gol! É do Iguatu! Anota o nome dele Murilo, camisa número 6, João Pedro Eu vi o gol, Thiago, na minha frente Um balaço do camisa de número 6, Murilo No ângulo do goleiro, Gabriel Félix E ele nem se fosse dois goleiros, ele conseguiria defender O Iguatu tá na frente, Thiago Serviços em tecnologia em geral É com a Joker tecnologia Iguatu tá no campo de ataque Dominou, perna direita, cruzou Chega o azulão, olha o cabeceio Passou da linha Gol Gol É do Iguatu Anota o nome dele Ele que tava sendo criticado Ele que tava sendo cobrado pela torcida Coloca a bola no fundo da rede Thiaguinho, camisa número 11, JP Encanto, camisa de número 11 da equipe do Iguatu Tiaguinho Mais uma boa chegada da equipe do Iguatu Só que dessa vez pelo lado direito de ataque Cruzamento de Cachito Passa pelo zagueiro E cai na cabeça do Tiaguinho Que tá ali só pra... O goleirão Jefferson Apreensivo Autoriza a cobrança Camisa número 8 Coloca a bola na área Subiu Tira de cabeça mais uma vez Luiz Soares Na frente pro Guidio Guidio toca a bola na frente Procurando o Pedrinho Pedrinho girou Que bola do Pedrinho pro Cachito Saiu o goleiro Gabriel Cachito Passou do Gabriel Tira o Gabriel Camisa número 14 Anderson Sobral Fez o passe Bola no meio Tá fazendo o pivô Puxou pra perna direita Batida de longe Do camisa número 10 Maicon Assis Do lado de lá é o Maicon Assis Tá no campo de defesa a equipe do Campinense Tomou a bola Fez o passe O Iguatu chegou Tocou pra trás Olha a batida Feita a camisa número 10 Fez o passe pro Cachito Vai bater Cruzado Cruzou A bola sobrou Pedrinho Perna direita Batida A bola subiu Longe Mas muito longe da meta do goleirão Gabriel JP Mas tomou a bola Pedrinho Perna direita Olha a batida A bola vai muito alta Mais uma vez Valeu A galera de Itarrafas Muito obrigado Perna esquerda Que virada de bola Vai chegando Tiaguinho Dominou O árbitro Marca posição irregular Assistente número 1 Marca E bacanas Vai trabalhando Do lado direito A equipe do Campinense Bola pra frente Dominou Virou Bateu Jefferson Faz uma defesa E ele realmente sentiu Sentiu a posterior da coxa Tá ali no banco Já já você fala Tá no campo de ataque Puxou Tiaguinho Grande passe Dominou Cachito Cruzou Olha o gol do Iguatolus Foi o Gleitson Passou Da linha Gol Gol É do Iguatolus É do Iguatolus Anota o nome dele Gleitson Gleitson Camisa Camisa número 8 1x6 Bicicleta Que golaço JP Eu aviso Campinense no campo de ataque Haja coração Torcedor do Campinense Bola batida Fechada Jefferson de soco O passe Luiz Soares Tá na área O Iguatolus Puxou Luiz Soares Perna esquerda Que é boa Tocou atrás Pro Cachito Bateu Grande defesa Do Gabriel Cruzamento Subiu Cabeceio Quase Irá a bola Pro lado esquerdo Campinense no campo de ataque Chega Mordendo o Thalisson Calcinha Tomou a bola Guilherme Escuro Bateu Na trave Colasso Vai levando Bruno Colasso Puxou Perna direita Cruzou Bola perigosa Chegou Campinense Tira a defesa No bate Rebate Tá na área De bicicleta Equipe Do Campinense Já mais de 35 Na verdade Puxou Campinense No campo de ataque Vai bater Perna direita Sobrou Ramires Perna direita Tocou Fez o Antu Puxou pra perna direita Bateu Jefferson Aqui com a gente Hugo Vieira Valeu Hugo Um abraço A galera de Campina Grande Nos acompanhando Bola na área Subiu Cabeceou Passou-lhe o gol Passou-lhe a linha Gol 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 É Tiaguinho Já já Rian Simon Desempata Bola dentro da área Vai chegando Campinense Olha o cabeceio Júnior Pirambuco Cabeceou O Jefferson Foi lá Do Iguatu Tocou a bola pra trás Tocou Mal dominou Vai chegando Olha a batida Do Campinense Jefferson O Júnior Pirambu Chega O passe pro Tiaguinho Tiaguinho dominou Ele o jogo Tem a opção de cruzar A bola na área Cruzou Vai subindo Campinense Subiu Cabeceou A bola Antônio agora sim Tirou Olhou pro relógio Levantou o braço Trilou o apito Fim de Jogo no estádio Morenão Ajoelhado Fazendo o sinal da cruz O Iguatu vence O Iguatu vence O Iguatu vence O Campinense Dentro do estádio Morenão Você assistiu mais um show De transmissão Da Iguatv e TV Mais Obrigado pela audiência Curta Compartilhe E siga as nossas páginas Iguatv e TV Mais Unidas pelo esporte O Iguatu vence